E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e tá na hora do déficit do PIB do Japão. Sim, o Japão fechou com o PIB no vermelho de novo. Sim, de novo. Só que nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que o Japão tá fechando mês após mês no vermelho. É aquela velha máxima. Eu sempre falo isso pra qualquer um que me pergunta que mora aqui no Japão. Japonês, vale a pena trabalhar no Japão ainda? Vale a pena morar no Japão ainda? Não importa o quanto você ganha. Importa o quanto você gasta. E eu vou provar pra você o porquê que o Japão tá ficando no vermelho nessa matéria aqui com essa máxima. Por mais que você ganha muito ou ganha pouco no Japão, o que vai importar pra você são os seus gastos. Quanto mais gasto você tiver, não importa o quanto aumente a sua arrecadação, o seu ganho, você ainda vai continuar no vermelho. Os próprios números do governo japonês já aprovam isso. E eu vou trazer isso em duas matérias. Uma do jornal Asahi e a outra do jornal NHK. Então já dá pra você ter uma ideia de como você administrar seus ganhos vai influenciar muito na sua vida, no presente e no futuro. No caso, pra você conseguir comprar sua casa, seu carro e etc. Sem grandes endividamentos. Então vem comigo aqui já pra você ter uma ideia. O Japão registrou um déficit comercial anual recorde de 19,97 trilhões de ienes. O que dá a bagatela de 155,9 bilhões de dólares em 2022. Não esquecendo que o ano fiscal do Japão ainda não acabou. Ele vai acabar só pro mês de abril, se eu não estou enganado. Então nessa brincadeira toda, o Japão ainda vai ficar no vermelho mais ainda. Se a coisa não mudar, se eles não mudarem de figura. À medida que as importações disparavam devido a um iene mais fraco e a custos mais altos de recursos naturais após a invasão da Rússia na Ucrânia. Isso é só o que está sendo mostrado. O problema é estrutural e está muito pior por trás. Mas nós vamos chegar lá. Vem comigo. Marcou o segundo ano consecutivo no vermelho e superou o recorde anterior de 12,8 trilhões de ienes registrados em 2014. De acordo com os dados preliminares divulgados pelo Ministério das Finanças. O valor das importações do Japão excedeu em muito as exportações ao longo de 2022. Claro, o dólar desenfreado do jeito que estava ia onerar muito. Ia deixar muito caras as coisas. Por isso que o Japão foi meio que na contramão dos outros países. Os outros países subiram a taxa de juros para tentar segurar as moedas. O Japão não. O Japão deixou a coisa lá montar. É aquela velha história do Kuroda e Kishida. Vamos subir a inflação no Japão para sair daquela roda de deflação para deixar de ser um país estagnado. E para o lado do Kishida vamos ganhar mais com a arrecadação. Vamos ganhar mais com o pagamento. Fugiu a palavra. Impostos. Lembrei. Então é aquela velha história. Querem ganhar do outro lado. Só que com esse tipo de pensamento não está errado. Até um certo ponto. Só que com o dólar desenfreado deu o que? Deu uma facada no golpe. Como se fosse assim. No plano dos caras. Como se fosse assim. Deu problema. Deu ruim no plano deles. Por quê? Saiu muito do controle. É como eu já havia explicado antes. Se você fazer esse tipo de plano com o dólar controlado, com a sua moeda controlada, está tudo certo. Porque eles têm como fazer cronogramas, têm como fazer planos. Dessa maneira, não. Foi igual uma matéria que eu vi. Ah, o Kishida está pedindo para as empresas aumentarem os salários. Tudo bem. Tanto que teve um administrador que veio a público e falou. Você quer que nós damos aumento? Nós daremos. Não há problema em dar aumento. Só que em dois anos, nós estamos fora do mercado e o desemprego vai aumentar ainda mais. O que você prefere? E aí? É o que muitas e médias empresas estão passando no Japão. Esse problema. Não é que eles não queiram dar aumentos. Eles querem dar aumentos. Só que nessa ideia de dar aumentos, eles vão quebrar. Ou eles têm riscos de quebrar. Então eles estão segurando a onda. É igual saiu aquela ideia. Ah, o Nículo vai dar 40% de aumento salarial. Beleza. Sinal que a Nículo estava, como é que se diz, tendo lucros horrendos. Estava tendo lucros exorbitantes. Então ela diminui um pouco sua margem de lucro. Dá para o funcionário ali como se fosse aumento. E acabou. Essas são as diferenças. Mas, seguindo aqui, só para vocês terem uma ideia da coisa como é que está. As importações subiram 39,2%. Importações. É o que o Japão compra. Em relação ao ano anterior. Que isso foi para 118,1 trilhões de ienes. Superando 100 trilhões de ienes pela primeira vez. Foi a maior quantidade. Desde 1979. Quando os dados comparáveis começaram a ficar disponíveis. Então você vê que a coisa ficou feia. Desde que o governo japonês começou a soltar os dados para fazer comparações. O volume do petróleo bruto importado aumentou 8,5%. Nisso o valor subiu 91,5% em 2022. Claro que não dá para culpar só o dólar nessa parte. Teve os produtores da OPEP. A OPEP Plus também. Casar Rússia faz parte. Que deu aquela sacaneada na parte do petróleo. Fato. Então, por isso que eu sempre falo. Tome cuidado. Porque fatores externos nós não temos condições de tomar conta. Nós não temos condições de controlar. Por isso que você controlar a sua finança. Quando acontece algum fator externo. Você consegue, como é que se fala assim, dar aquela rebolada. Se você não tem como controlar, você está sujeito ao pagamento do preço daquilo. Não tem como. Essa é outra máxima na vida das pessoas. Que as pessoas deveriam fazer aqui no Japão e não fazem. Mas continuando. O valor do carvão importado aumentou 0,2%. Enquanto o valor subiu 178,1%. Ah, japonês. Mas está falando do carvão por quê? Porque tem termoelétricas que usam carvão aqui no Japão. Para geração de energia. Enquanto o Japão não religar seus reatores nucleares a sua totalidade. Para dar uma diminuída nessa conta de energia. Compra de petróleo e compra de, em caso, gás, carvão e petróleo. Vai ser arrudo. E nisso, enquanto o dólar no Japão estiver descontrolado. Meu, vai continuar pagando caro. Quem assistiu o meu vídeo passado deve se lembrar. Que o próprio Boge fez uma previsão da redução do PIB do Japão. O próprio Boge. Então já dá para você sacar que o próprio Banco Central Japonesse já sabe que o Japão está, ó. Lascado. Por que você acha que o Japão começou a fazer intervenções? Ele começou no mês passado. Quando ele aumentou a taxa de juros. Um pouco. Só que agora ele está de forma desesperada tentando controlar isso. E não está conseguindo. Teve um dia para trás aí que o dólar chegou a 128 de novo. Mas já subiu para 131. E aí? Então você vê que está subindo muito rápido. A coisa está descontrolada. Mas continua. As exportações, aquilo que o Japão vende, tá. Aumentaram 18,2% para 98,1 trilhões de ienes. Também um recorte. Então se você ver que o Japão, ele importou. Que ele comprou. 39,2%. E ele vendeu. 18,2%. 39,2%. Ele que ele vendeu, ele que ele importou. Que ele vendeu foi 18,2%. Olha a diferença. Foi um recorde? Pô, beleza. Foi um recorde. Mas se tivesse com sua parte estrutural belezinha. Ele ia ganhar muito dinheiro. Mas não. Perdeu. Por mais que ele tenha vendido muito. O que ele comprou foi o dobro. Então é aquela velha história. Não tem empresa que aguente desse jeito. O valor das remessas de automóveis aumentaram 21,4% em relação ao ano anterior. Enquanto as exportações de aço aumentaram 24,2%. Então você vê que aquela ideia, entre aspas. Ah, mas está ruim lá para fora. É questão de carro. Você vê que em relação ao carro japonês. Não é para estar assim. Tanto que aumentou as remessas de automóveis em 21,4%. Então aquela velha ideia. Ah, da Toyota. Ah, está faltando peste. Está faltando não sei o que. Toma cuidado. Toma cuidado porque a coisa não é bem por aí. Por isso que eu falo. Que a Toyota, entre aspas. Ela está fazendo essa jogada de cortar dias de serviço. Praticamente de tempos em tempos. Para quê? Para diminuir despesa e aumentar receita. Só que nisso o funcionário que se lasca. Aí depois ela reclama. Ah, está faltando mão de obra. Claro. Um mês a pessoa ganha bem. No outro mês a pessoa ganha mal. E ela tem que repor. Depois no terceiro mês o que ela gastou. Ali nesse ganha bem, ganha mal. Ganha bem, ganha mal. Então a pessoa nunca consegue juntar dinheiro. Ela nunca consegue se estruturar. Como é que se fala assim? Salarialmente falando. Então como é que ela consegue fazer planos na vida? Ela não consegue. Por isso que eu falo para as pessoas. Acordem para a vida. Em determinadas situações. Por isso que em um outro vídeo eu coloquei. Eu coloquei a pergunta. Vale a pena continuar trabalhando na Toyota. Da situação da forma que está? E aí? Mas continuando aqui. O Ministério também divulgou dados. Para os de dezembro de 2022. O déficit comercial no mês. Foi de 1,4 trilhão de ienes. Pelo 17º mês consecutivo no vermelho. Então já são 17 meses no vermelhão. As importações aumentaram. Isso aqui no caso do PIB. Nesse de compra e venda. No PIB como é que se fala assim? Total. No caso seria PIB parcial. No PIB total teve medas que o Japão ficou no azul. Só que por... Mas por causa do que? O interno cobriu o externo. Então deu aquela segurada. Mas nessa parte de compra e venda. De importação e exportação. O Japão já está o 17º mês. No vermelho direto. E nisso está o que? Só está comendo o caixa do Japão. As importações aumentaram 20,6% para 10,2 trilhões de ienes em relação ao mesmo mês do ano anterior. Enquanto as exportações aumentaram 11,5% para 8,7 trilhões de ienes. Ambos os números marcaram um recorde em dezembro. Em relação ao dezembro do ano anterior. Então o Japão não deveria estar ruim? Não deveria. Mas por que eu falo que é um problema estrutural? Olha só. O que saiu? O Japão já acumulou um enorme superávit comercial exportando produtos produzidos internamente. Como era conhecido na época como Export Power. Na década entre 1980 e 1990. O Japão exportou semicondutores, carros para o mundo. E desde 1981 registrou constantemente um superávit comercial. Houve muitos anos que eles ficaram no azul com mais de 10 trilhões de ienes. Enquanto isso causou um forte atrito comercial com os Estados Unidos. Então foi nessa época que os Estados Unidos deram uma tesourada no Japão. Aí nisso a cola já começou a dar uma caída. O superávit comercial caiu para 2 trilhões de ienes sob a influência do choque do Le Mans. Mas foi em 2011 quando o ponto foi o maior ponto de virada. Então já deu para você ter ideia. Quem estava no Japão na época que deu aquela bolha econômica por causa do Le Mans. Viu como é que o Japão ficou. O Japão ficou totalmente assim. Ruim das pernas. Tinha gente morando embaixo da ponte. Teve gente que amava barraca de campo e nas praias porque não tinha onde morar. Foi uma situação meio horrenda. Quem estava aqui naquela época lembra disso. Devido ao impacto do acidente nuclear causado pelo terremoto do Grande Leste do Japão, as operações das usinas nucleares em todo o país parou de operar. E a importação do petróleo bruto e o gás natural, que são combustível para a geração de energia térmica, aumentou rapidamente. A balança comercial caiu para o déficit de 2.564,7 bilhões de ienes. Pela primeira vez em 31 anos. Por isso que eu falo que o problema do Japão é estrutural. Você viu que deu esse problema estrutural no Japão? Até lá. O Japão estava com a parte energética inteira funcionando. que ele não precisava de fazer grandes importações. Ele estava conseguindo se manter no azul. Mesmo com a intervenção dos Estados Unidos ali, que não sei o que. Mas ele estava conseguindo manter no azul. Depois que deu problema estrutural, porque o problema estrutural que eu falo é problema energético. Não é que o Japão está capenga. O Japão, em vez dele ter reestruturado sua parte energética, ou ter dado uma inovada na parte de energia solar, uma parte de energia eólica. Não. Ele quis depender de combustíveis fósseis. E nisso o que aconteceu? Deu no que deu. Depois disso, tornou-se um déficit comercial por 5 anos consecutivos até 2015. Mesmo em 2014, registrando maior déficit nesse momento de 12,816 bilhões de ienes. Então já deu para você sacar que, historicamente falando, já dá para você sacar. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Depois disso, a balança comercial anual tornou-se um superávit. Mas na composição contínua, que os aumentos de preços dos recursos levariam a um déficit comercial. Então você vê que o Japão, depois de um certo tempo, depois de 5 anos, conseguiu dar uma estruturada ali, mais ou menos, e começou a ganhar dinheiro de novo. Mas, continuando, além disso, as principais indústrias japonesas, como as de carro, que são carro, geralmente é o carro-chefe do Japão, também está produzindo no exterior, como nos Estados Unidos e China. E as exportações não estão aumentando como antes. Por que disso? Porque antes só fazia no Japão e mandava para fora. Agora, existem fábricas fora do Japão. Isso falando só de questão de indústrias japonesas. Se você levar em conta que outros países que antes não faziam carro, hoje estão fazendo carro também, o que vai acontecer? Vai haver saturação do mercado. Então, se as empresas não fizerem inovação, elas vão ficar para trás. E é aquela velha história. Ah, eu não tenho condições de comprar um Toyota. Então, eu vou lá, vou comprar o que? Eu vou comprar um outro carro mais barato. E nisso, o que acontece? Competitividade maior, lucratividade menor. E só que nessa brincadeira toda, o que acontece? Menos vendas. Menos vendas, menos trabalho internamente, falando aqui do Japão. Porque nós estamos falando em Japão, em relação ao exterior. Então, já dá para você sacar que é um problema totalmente estrutural. Mas, continuando. No ano passado, além do aumento de preços dos recursos energéticos, como o petróleo bruto, o rápido avanço da depreciação do iene no mercado de câmbio levou a um aumento nas importações denominadas em ienes. Claro, tem que comprar de fora, vai estar pagando em dólar, já sabe o que é. O iene desvalorizou, meu. Por outro lado, as exportações aumentaram para os carros nos Estados Unidos, mas o crescimento foi pequeno em comparação às importações, resultando em um novo déficit. Você vê que eles só citam os Estados Unidos, eles não citam exportações para outros países. Então, já dá para você sacar que o crescimento é menor também. Por quê? Porque as fábricas que estão fora, então, cada vez menos, como é que se fala assim, horas de trabalho aqui dentro, em determinados segmentos. Por isso que se o Japão não inovar na sua parte de exportação para outros segmentos e ficar batendo na tecla do carro, que o carro é o carro-chefe do Japão, o Japão está lascado. Daqui a alguns anos o Japão não vai aguentar esse tipo de coisa. E a, como é que se fala, a dívida pública vai aumentar cada vez mais. E aí sim a coisa vai começar a se tornar inviável, porque vai ser aumento atrás de aumento de impostos, para tentar cobrir esse arrobo. Por isso que se o Japão não inovar na parte de exportação, mudar o seu carro-chefe, ou dar uma boa espalhada nessa parte, meu, não vai aguentar. Por isso que não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Nessa parte para a economia. Observando a balança comercial mensal, no ano passado, que ela está no vermelho, todos os meses, desde janeiro a agosto, atingiu um déficit recorde de 2,8 trilhões de ienes, o maior do mês. Após setembro, o déficit atingiu mais de 2 trilhões de ienes, mas o déficit foi de 1,448,4 bilhões de ienes no mês passado, o que foi de cerca de 580 bilhões de ienes em comparação ao mês anterior. Então você vê que de mês, a mês só está caindo, só está caindo. Preços do petróleo em declínio, devido à desaceleração da economia estrangeira e à valorização do iene, avançou no mercado de câmbio à medida que o banco japonês alterou suas medidas de flexibilização monetária. É aquilo que aconteceu. O Japão fez uma intervenção em dezembro, ele aumentou a taxa de juros, fez várias recompras de títulos que estavam no mercado e nisso deu uma segurada. Do que estava quase 150 para cair para 130, já é um lucrão aí. Se essas tendências continuarem, os preços das importações poderão cair e os déficits comerciais poderão cair também, mas especialistas diriam que imediatamente que as exportações não crescerão devido à desaceleração das economias estrangeiras. Também foi apontado que é difícil eliminar o déficit. Porque é aquela velha história, se lá, como eu sempre falei nos outros vídeos, o Japão depende dos outros países. Se os outros países quebrarem ou ficarem ruim das pernas ou alguma outra coisa, quebra o Japão. Porque o Japão depende das exportações para crescer. Por que o Japão depende das exportações? Porque o Japão, o mercado interno, ele já consolidou de uma tal forma que não tem mais para onde expandir. E como é que se fala assim, o problema da falta de dinheiro do povo também não deixa aquela alta circulação de mercadorias girarem. Quem chegou aqui na década de 80, 90, deve se lembrar dos lixões. Porque os japoneses, ele trocava de geladeira todo mês, já podem trocar de televisão todo mês. Então, você ia no lixão, pô, você encontrava uma geladeira bacana, um aparelho de som. Você encontrava muita coisa boa, nova no lixão. Hoje, você encontra o quê? E não vem falar que é por causa daquela lei de conservação do Japão que não pode jogar coisas por aí. Porque essa lei já existe há muito tempo. Então, você vê que muita coisa mudou de lá para cá. O dinheiro das pessoas vem desvalorizando ano após ano. Está chegando uma hora que as pessoas não estão aguentando mais. Então, o que acontece? Aquelas lojas de usados, elas estão crescendo muito por causa disso. Você vê que na época de 80, 90, aqui no Japão, existia loja de usados. Existia, mas não da forma que existe hoje. Você entrava nas lojas de usados na década de 90, você encontrava ali assim, mas você encontrava muito mais quinquilharia. Você encontrava assim, como é que se fala assim? Coisas de cerâmica, da bachã, do jichã. Às vezes você encontrava uma espada aqui, um vaso ali, um quadro, etc. Mas coisas de eletrônico não era muito. Hoje praticamente mudou a figura. Então, quem acompanha a história do Japão ao longo desses anos, deve reparar e se lembrar do que eu falei, que eu estou falando aqui ao longo desse tempo. Para a própria pessoa já ter uma noção do que foi. Ela continua. O déficit comercial não apenas faz com que as riquezas obtidas pelas empresas e indivíduos japoneses realizem as atividades econômicas, fluam para o exterior. É aquilo que eu falei, evasão de divisas. O país está perdendo dinheiro e o outro país que está recebendo está ganhando. Por isso que um dos motivos do My Number é esse tipo de coisa, é controlar esse tipo de coisa. A evasão de divisas, lavagem de dinheiro, etc. Por isso que o My Number, entre aspas, vai ser o carro-chefe do governo para fiscalizar a vida das pessoas, no caso de financeiramente falando. Mas também aumenta os dólares necessários para importar os recursos do exterior. Se o déficit continuar levando em um iene fraco, a coisa só vai degringolar. Eu sei que o vídeo ficou longo, sei que o vídeo ficou compridaço. Mas eu tinha que te mostrar por A mais B que o problema do Japão é totalmente estrutural. Enquanto o Japão não der um jeito na matriz energética dela, ela não vai conseguir sair do vermelho. Da mesma forma que enquanto o Japão não mudar a parte de exportação, ela não vai conseguir sair do vermelho. Então, sinal que dependendo, 2023, do jeito que o Boge previu, a parte do setor industrial do Japão não vai estar legal também. Então, para as pessoas que trabalham nas fábricas, tem que se tomar um certo cuidado esse ano. Tanto que, em outra matéria, já foi falado que a parte de maquinário, que é um dos casos que faz o Japão ganhar muito dinheiro, com a exportação de maquinário, teve uma redução nos pedidos. Se eu não estou enganado, chegou a 8,3% no geral. Então, você vê que é muita coisa. Se você levar em conta, a nível nacional. Então, são números, assim, bem altos, se você levar em conta um país, estruturalmente falando. Então, para esse ano, tome um certo cuidado com essa parte de emprego. Se não houver necessidade, não mude. Porque daqui para frente, nós não sabemos como é que a coisa vai ficar. E o Boge, as previsões do Boge, não são boas para o Japão. E eu estou provando para você, por A mais B, que não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Então, comece a dar uma segurada nas suas contas, na parte de endividamentos, alguma coisa. Porque se der algum problema pior, você ainda tem como se segurar. Porque se você tiver endividamentos, e der alguma nhaca pior no Japão esse ano, só Deus sabe como é que as pessoas vão conseguir se virar. Então, tome cuidado, pelo amor de Deus. Quem avisa, amigo, é. E você vê que estou te provando por A mais B, historicamente, falando com os dados do próprio Japão. Não sou eu que estou inventando números na minha cabeça. Está certo? Espero que essas informações te ajudem, de alguma forma, a você rever os modos de vida e de pensar em relação ao Japão. Está certo? Em relação a ganhos, despesas. Dá para as pessoas conseguirem, as coisas ainda dá. Mas é questão dos gastos que a pessoa vai ter, para ela ter um futuro melhor ou pior lá na frente. Está certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.